Música Tem brinquedo espalhado pela casa toda E as paredes abiscadas com o giz de cera Mudou de tal maneira A nossa vida já não é a mesma A gente já não dorme mais a noite inteira Na mesa tem dois copos e uma mamadeia Mudou de tal maneira Nossa vida já não é a mesma